Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos Capítulo 13 Quando ele estava saindo do templo, um de seus discípulos lhe disse Olha mestre, que pedras enormes, que construções magníficas Você está vendo todas essas construções? Aqui não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, de frente para o templo Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular Dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal de que tudo isso está prestes a cumprir-se? Jesus lhes disse Cuidado que ninguém os engane Muitos virão em meu nome dizendo Sou eu E enganarão a muitos Quando ouvirem falar de guerras e rumores de guerras Não tenham medo É necessário que tais coisas aconteçam Mas ainda não é o fim Nação se levantará contra a nação Reino contra reino Haverá terremotos em vários lugares e também fomes Essas coisas são apenas o início das dores Fiquem atentos, pois vocês serão entregues aos tribunais E serão açoitados nas sinagogas Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis Como testemunho a eles E é necessário que antes o evangelho seja pregado a todas as nações Sempre que forem presos e levados a julgamento Não fiquem preocupados com o que vão dizer Digam tão somente o que for dado a vocês naquela hora Pois não serão vocês que estarão falando Mas o Espírito Santo O irmão trairá seu próprio irmão Entregando-o à morte E o mesmo fará o pai a seu filho Filhos se rebelarão contra os seus pais E os matarão Todos odiarão vocês por minha causa Mas aquele que perseverar até o fim Será salvo Quando vocês virem o sacrilégio terrível No lugar onde não deve estar Quem nem entenda Então os que estiverem na Judéia Fujam para os montes Quem estiver no telhado de sua casa Não desça Nem entre em casa para tirar dela coisa alguma Quem estiver no campo Não volte para pegar o seu manto Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas E para as que estiverem amamentando Orem para que essas coisas não aconteçam no inverno Porque aqueles dias serão de tribulação Como nunca houve desde que Deus criou o mundo até agora E nem jamais haverá Se o Senhor não tivesse abreviado tais dias Ninguém sobreviveria Mas por causa dos eleitos Por ele escolhidos Ele os abreviou Se então alguém disser Vejam, aqui está o Cristo Ou, vejam, ali está ele Não acreditem Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas Estes realizarão sinais e maravilhas para Se possível enganar os eleitos Por isso, fiquem atentos Avisei-os de tudo antecipadamente Mas naqueles dias Após aquela tribulação O sol escurecerá E a lua não dará sua luz As estrelas cairão do céu E os poderes celestes serão abalados Então Então se verá O Filho do homem Vindo sobre as nuvens com poder e glória Então se verá Verão o Filho do homem Vindo nas nuvens com grande poder e glória E ele enviará os seus anjos E reunirá os seus eleitos dos quatro ventos Dos confins da terra Até os confins do céu Aprendam a lição da figueira Quando seus ramos se renovam E suas folhas começam a brotar Vocês sabem que o verão está próximo Assim também Quando virem estas coisas acontecendo Saibam que ele está próximo às portas Eu asseguro a vocês Que não passará esta geração Até que todas estas coisas aconteçam Os céus e a terra passarão Mas as minhas palavras Jamais passarão Quanto ao dia e à hora Ninguém sabe Nem os anjos no céu Nem o Filho Se não somente o Pai Fiquem atentos Vigiem Vocês não sabem Quando virá esse tempo É como um homem Que sai de viagem Ele deixa a sua casa Encarrega de tarefas Cada um dos seus servos E ordena ao porteiro Que vigie Portanto Vigiem Porque vocês não sabem Quando o dono da casa Voltará Se há tarde Há meia-noite Ao cantar do galo Ou ao amanhecer Se ele vier de repente Que não os encontre dormindo O que digo a vocês Digo a todos Vigiem Vigiem Tchau, tchau. Tchau, tchau.